Cargo auxiliar administrativo, nível fundamental, manhã dois. Deixa eu só omito aqui a letra. Língua portuguesa. Aprenda a chamar a polícia de Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho um sonho muito leve e numa noite desta notei que havia alguém andando sorreteramente no quintal da minha casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham de lá fora. Até ver que uma das silhuetas passando pela janela do banheiro e como a casa era muito segura, com grandes janelas e trancas internas na porta, não fiquei muito preocupado. Mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia e informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se estava já inteiro de casa. Esclareci e não disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas queriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei novo e disse com a voz calma. Oi, eu liguei um pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa, eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12. E tenho guardado em casa para essas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 viaturas, um helicóptero e uma unidade de resgate de uma equipe de TV e uma turma dos direitos humanos. E não pediram que não me prenderam isso por nada neste mundo. Eles prenderam o ladrão em flagrante que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse pensando que aquela era a casa do comandante da polícia. No meio do tumulto, o tenente se aproximou de mim e disse. Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão e eu respondi. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. No texto, ao dizer que o ladrão agiu sorrateiramente, o autor quis dizer que agiu com extrema violência, com extrema ignorância, de maneira desastrosa, de maneira sutil. E com as ocultas, de maneira brusca e rápida. É a letra D. De maneira sutil e as ocultas. De acordo com o texto, a pessoa que teve a casa invadida, assim percebeu que havia alguém no quintal, se desesperou e começou a gritar. Não se preocupou muito inicialmente, mas tomou uma atitude em relação à situação. Entrou em pânico e tratou de partir para cima do invasor. Percebeu logo que o bandido, percebeu logo que viu o bandido, que ele era perigoso e por isso foi logo atirando. Foi extremamente preocupado, visto que sua residência não oferecia segurança suficiente. A, B. Segunda, B. Segunda, B. Segunda, B. Nome próprio. Citação referente ao governo. Uma autoridade de alto cargo, especificamente da corporação, designada a uma região. A entidade folclórica, comanda da polícia, nome próprio. Uma citação referente ao governo. Uma autoridade de cargo alto corporativo, né? Eu acho que vou colocar D. D3. 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 4. Ponto. A palavra baixinho é a forma derivada do prefixal pelo acréscimo do prefixo indicador diminutivo ninho. É a composição de aglutinação dos termos baixos e ninho. É a derivadação sufixal pelo acréscimo do sufixo indicador diminutivo ninho. É a derivadação prefixal e sufixal do acréscimo do prefixo baixo e sufixo ninho. É a compulsão de injusta posição por termos de baixo ninho. Com supressão da sanação... Não. É a... Ah, 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 ah. 5. Ponto. A questão 5. Pelo desfecho do trecho, podemos concluir que a polícia foi até o local prontamente para a tratar-se de um roubo, a polícia não seria tão rápida se não fosse, se pensasse que o ladrão tinha sido morto, a polícia atendeu a ligação deslocando-se para o local imediatamente, por ser uma rápida eficiente, a polícia atende mais rápido roubos do que homicídio, a polícia sempre atende qualquer tipo de ocorrência assim que solicitados, atende mais rápido roubos do que homicídio, a polícia atendeu a primeira ligação deslocando também, a polícia seria tão rápida, se não pensasse que o ladrão teria sido morto, a polícia foi até o local prontamente tratar se gastasse um roubo não b 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 5 oito queimado 6 assinale a alternativa incorreta quanto a grafia leve leveza seguro segurança espiando espionagem duque duquesa andando andresa se ele nada fez a respeito da expressão flagrante podemos afirmar uma pessoa que é pega em flagrante é suspendida no momento da prática determinada a respeito da palavra flagrante podemos afirmar que a pessoa que pega em flagrante é surpreendida no momento em que em prática determinada ação uma pessoa que pega em flagrante é pega muito depois do que ocorre a ação que praticou é somente considerado flagrante quando a pessoa pega praticando a ação que beneficia a sociedade somente é considerado flagrante se a pessoa for pegante da prática determinada a ação todas as pessoas pegas em flagrante são pessoas que já condenados pela justiça que a mandam an toque do carro Ksi todos os verbos destacados abaixo indicam ação... ninguém andando só retornamente no necessary hospital de casa eu matei o ladrão um minuto depois liguei de novo eles prenderam o ladrão a minha casa era muito segura os verbos todos os verbos destacados abaixo indicam ação exceto ação então eram né eram é ser e estar verbo to be ele erra ele não fez ele é nono quanto a concordância assinar a alternativa correta os policiais ainda que estivessem atrasado seguiram atender a ocorrência o bandido é dono da casa depois da discussão entrou em confronto corporal os proprietários mesmo aqueles que se sentem seguros devem proteger seus imóveis e o imóvel era seguro e por isso os ladrões não conseguiu não conseguiu entrar os ladrões e criminosos sendo pegos sendo pego em flagrante eram encaminhados à prisão quando a concorrência assinou a alternativa correta os policiais ainda que estivessem não o bandido e o dono da casa depois da discussão entraram não os proprietários mesmo aqueles que se sentem seguros devem proteger os seus imóveis ser c9 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 c9.c9.c9.c9.c9.c10 e 10 o turo fez o estrago danado do cara e os termos destacados tratam-se respectivamente adjetivo o tiro não o substantivo danado e adjetivo o substantivo adjetivo o tiro porque o o da o substantivo e agora vamos ver o gabarito 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 fundamental 2 manhã e qual é a prova que a gente tá fazendo auxiliar o que a prova de auxiliar administrativo nível o fundamental 2 prova similha pro auxiliar administrativo a gente bora detalhe devia ser essa aqui trazendo manhã né vamos ver se é mesmo bora laaa pra ver se acertei na mega sene rapaz não tem como errar nessa aqui né não 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 fundamental deixa eu ver o que é isso aqui mas ta dando dois deixa eu ver aqui essa provinha pera ai carga auxiliar administrativo fundamental 2 ah então errei aquela droga é isso mesmo ah tem o numero da prova espera ai prova que desgraça de prova é essa meu Deus hum ajuda aqui prova 1 aqui prova 1 isso ta certa prova 1 auxiliar administrativo 2 prova 1 hum 1 certo 2 certo 3 certo eita 4 errei 5 5b certo 6e certo 7a certo 8e certo 9c 9c e 10c certo poxa só errei no no 4 mas ta bom demais 1 1 1 1 1 1 1 1 1